O Rio Grande do Sul segue com tempo ensolarado nesta quarta-feira. O ar seco segue influenciando o clima no estado. E com isso, traz outro dia de sol com amplos períodos de céu nublado e também em alguns momentos de céu claro. O ar seco aquece rapidamente, já pela manhã, e o estado deve receber calor durante a tarde. Em Porto Alegre, esta quarta-feira será ensolarada e as marcas ficam entre 14 e 28 graus. Na região metropolitana da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, a temperatura fica entre 12 e 22 graus. Esta é a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 10 de abril.